Taka, Perfure os Céus Fitshooter Prod Kelvin Patrocinado Do Taka, patrocinado pelo nosso queridíssimo Dark Full Bot Play Perfure os Céus Eu achei que era aquele ali Será que é o da Brocadeira? Então, acho que é ele mesmo É só questão de tempo Temos, temos Tão pouca noção de como Somos nada No vasto mundo Carro, faço Fácil de fazer Quando alguém que manda A gente viu a música do Enigma, né? Acho que isso não é ideia Veja a gente é dependente Diz tudo Seja corajoso como eu Não deixe de segurança te abater Só tenha confiança de que você pode Ver o mundo com meus olhos Nossa Ele morre, né? Ou não? Acho que sim Eu confio em você Em você A gente vai fazer virar O jogo vai mudar Ainda não entendeu O céu é todo seu Pai, depois de tanto tempo Vou seguir como você Eu posso finalmente confirmar Que o céu É tão bonito De se ver Não me arrependo De gostar Algo melhor Pra se viver Então teremos Que lutar e conquistar Um mundo novo Sei que posso Como eu disse Tudo abaixo desse céu É todo nosso Sei que o medo Às vezes toma conta Mas eu vou tentar Enquanto eu posso te ouvir Juro eu vou acreditar Olha esse mundo De cima Não se esmai tentar Defender quem tanto Tenta viver O amanhecer vai chegar E você vai tá lá pra ver Caraca 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 E é isso que te torna Um homem de verdade Perfure os céus E proteja Sempre o céu Sei que eu posso Conseguir É o que um homem faz Eu sei que você pode ser Algo maior Eu ouvirei em ti E não me arrependi Aprendi tanto com você Com você O universo vai vibrar E a gente vai te honrar Confesso que doer Mas o céu é todo Nossa Caraca Caraca Olha o beat Que foda Caralho Caralho Que fit são brabo Taka e shooter Eu acho que misturou a vibezinha do shooter Com a do Taka Ficou muito bom Muito bom Eu nunca imaginei Nesse feat Mas caraca Combinou perfeitamente Uma vibe mais Série Do Taka E a vibe mais animada Do shooter Ficou muito brabo Parque Maravilha Maravilha Dan ''SIFY''